Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, hoje eu quero ver a reação dos moradores aqui da casa ao ver esse gigante aqui, ó, esse monstrão, oi, babou tudo no meu braço, que é o cachorrão aqui, ó, o meu Braddock, coisa mais linda do mundo, pra quem não sabe, esse aqui é o meu cachorro, é o meu pet de estimação, meu bebezão, inclusive eu tenho até uma tatuagem dele na minha perna aqui, ó, como vocês podem ver. E, rapaziada, hoje eu vou mostrar o Braddock pra todos os moradores aqui da casa, tá bom? Pra quem não sabe, é, quem é antigo aqui no canal lembra do Braddock, ó, coloca uma foto do Braddock quando ele é filhotinho. E, rapaziada, agora ele se transformou nesse grande monstro aqui, mano, olha o tamanho desse cachorro, mano, que cachorrão gostoso, meu Deus do céu, que... Ai, que cachorrão safado. Mas, então, rapaziada, eu quero ver a reação dos moradores aqui da casa ao rever ele depois de um tempo, porque faz muito tempo que eles não vêem o Braddock, eu acho que faz... É, faz tempo sim, mano, faz tempo. E o Braddock vai passar uns dias aqui, e é isso, mano, então bora pro vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Dani! Ó quem que voltou pra casa. Meu Deus, não foi! Olha isso, ele tá fedidinho dele, faz o nome dele, né, tem que levar no pet shop, voltou o Braddock aqui, trouxe ele pra rever a rapaziada. Vai ficar com você agora? Ah, eu vou ficar uns dois dias só com ele aqui, eu queria ficar mais tempo, só que como tem muito cachorro na casa, o Braddock ocupou um grande espaço, mas, ó, faz tempo que você não vê ele, né? Desde... Mas ele tá muito gordo. Tá muito gordo, ele tá... A minha tia tá alimentando, ó, Renan, que voltou aí, ó. Um mascote mais... Tá alimentando com gente, né? Então, ele tá morando na casa da minha tia, e minha tia tá dando ração a arrodo pra ele. E ele jogou a Mona Lisa ou não? Não, ainda não. A Mona Lisa nem se cai ninguém. Vou ver qual que vai ser a reação dele. Legal, né, o colegio de caçador. É pra cachorro mesmo. É pra cachorro mesmo, aham. Parece um V8zão, né, o tamanho da cabeça. É grande, né, mano? É um caminhão. Parece um caminhão. É um caminhão. Eu vou descer lá embaixo, então, que os pirócios almoçaram, depois vocês descem lá que eu tô lá brincando com ele. Vem, Bradoque, vem. Vem, vem, vem. Olha aí, vem se arrastando, ó. Ele não gosta de andar. Vem, 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 vem. Então, rapaziada, bora lá embaixo lá, que o Bradoque vai passar o dia inteiro aqui com a gente aqui na casa. Vem, 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 vem. Vem, Bradoque, vem conhecer os amiguinhos. Olha o tio Léo de chamando. Vem cá. Vem, 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 vem. Olha aí. Meu Deus do céu. Lá vem ele. Olha aí, Léo, quem tá de volta na casa? Bradoque Zan. Show, Léo. Tá grande, né? Gigante. Gigante, mano. Isso, você já tá roubando a água dos outros dogs. Ai, meu Deus. Que cachorro ganho. Léo, ele cresceu pra caramba. Eita. Sabe o que eu tô dando pra ele? Teca. Tô zoando. Eu fazia, realmente, o Bradoque, ele deu uma engordadinha, mas eu já vou explicar pra vocês porquê. Mas, mano, ele vai passar o dia aí com a gente aí na casa aí na tarde. Essa tarde meio chuvosa aí, meio gostosinha. Olha, ele podia conhecer sua cachorrinha por causa dessas, né? Verdade. Qual o nome é o nome dela mesmo? Azoi. Azoi, verdade. O que mais tem nessa casa é pet, né? Ó, a gente tem hipopótamo ali, quer dizer, o Boto. Vou dar pra mostrar pra ele. Ô, Boto. Oi, Léo. E aí, tudo bem? Pô, mas você tá bonito hoje, hein, mano? Ó, Gui, eu tô desconfiando que acho que deve ter marcado algum encontro aí, hein, mano? Não, porra. Eu tô falando alguma semana, pra ter um mentido. É, agora você tá bonito. Gui, olha pro seu lado ali, pra você ver ali, ó. Não, eu vi o Bradó. Você viu já ele. Ah, ele trocou a cor do porco. Olha, não. Ela não tá aqui, a Mona Lisa? Você ia tá rolando junto. Ia, mano, ia. Ele só tá meio fedido, porque eu não levei ele no pet shop ainda. Bem fedido. Ele tá bem fedidinho, ó. Eu tenho que levar ele no pet shop. Mas, ó, ele vai ficar hoje à tarde aí com o mais, Boto. Agora é bom que na lenda eu não sou o último a chegar. Do jeito é o cachorro. Nossa, imagina, ele tá com uns dois anos e meio já. A gente, eu tive, ele é um pouquinho mais velho que a Mona Lisa, eu acho. A Mona Lisa em mais três anos? Caraca, faz tudo isso já? Caraca, mano, o Bradó, você tá velho, hein, parça? Três aninhos, não vai mais bebê não, filho. É igual a Mona Lisa. É, igual a Mona Lisa. Mano, ele não briga, não late. Você levou ele no shopping? Não, eu queria fazer esse vídeo. Eu já levei a Mona Lisa no shopping. Todo mundo ficou olhando? Duas reações. Um que é a pessoa, né? E a outra é tipo, morte. É, tipo, é o... É, tipo, é filhote? Sim, mano, é, então. Só que eu tenho medo de levar ele no shopping e ele fazer aquele cocôzão gigante lá no meio. É igual a bola, né, Zé? Ah? Desce que eu tenho meu medo, mas se vocês quiserem, se vocês quiserem, vou fazer esse vídeo de levar lá pra dó aqui no shopping. Mas ele vai ficar tarde aí na rapaziada, vou esperar. Mano, vou levar uma lenda. Ah? Vou levar uma lenda do bicho. Mano, eu 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 vou levar uma lenda do bicho. Mano, ele já teve um encontro com o Rambin só quando ele era filhote. Ah, legal. Há bastante tempo atrás. Agora ele tá... É, então, agora ele tá gigantesco, mano, gigantesco. Olha isso, rapaziada. O Braddockzão, mano, ele tá de... Bom, tu que você achou? Mano, ele tá gigante, mano. Você gosta de... Eu gosto dele, mano. Eu sempre quis um cachorro desse, né? Porque a Monalisa é minha cara, eu gostaria muito da Monalisa também. É a sua cara? É a minha cara, mano. O Braddock é só a cara, eu acho, mano. O Braddock é igual a cara do Batman, mano. É, mano, olha lá, rapaziada. Ele cresceu mais, mano. Cresceu mais. Tá com medo, hein? É, então, rapaziada. É isso que eu ia falar pra você. Ele tá ficando lá em Maringá, na casa da minha tia. E lá, a minha tia, ela é chefe de cozinha. Nossa, que é isso? Então eu acho que minha tia tá dando um rango pra ele, mano. O Braddockzão, compra o Braddockzão. Porque o bicho tá... Mano, olha isso. Tá batendo volta, né? Tá, V8zão, ó. Ó. Rapaz do céu, rapaziada. Mano, então é isso, ó. Vou mostrar hoje o Braddockzão pra todo mundo aqui da casa, porque hoje ele vai ficar meio que a tarde aqui. Mano, ele parece um presentinho, né, Bruno? Você quer dar um presente pra ele? É, a gente tem que me dar um presente. Quer mesmo? É, porque, viado, ele tá mó cara sem aparecimento, coitadinho. É, tadinho, olha lá. Mano, e ele é tão bonzinho, ó. Quando o povo olha ele na rua, fica com medo, né? Mano, imagina, assusta. Assusta. Parece um tubarão? Parece um tubarão, parece mesmo. Mas, mano, se você quiser dar um presente pra ele, eu tô aceitando. Mano, como é que serve esse colete do bicho? Mano, deu trabalho de colocar, hein? Mas no colete grandão dá pra guardar um monte de coisa, mano. Não, o foda é que é o seguinte, tu pega ele e já quer deitar, né? Mano, é muito difícil pegar ele no colo, velho. Não, eu não consigo. Não dá, mano, rapaziada. Quanto que ele tem? Quarenta. Cinquenta quilos ele deve estar, mano. Ah, não deu pra quantos quilos. Quarenta, cinquenta quilos. Tá, mano, ele deve ter... Brodox? Mesmo a criança. Brodox. É, mano, deixa pra... Rapaziada, bora acompanhar então, que hoje o Brodoxão vai ficar aqui. Ô, já me sou uma cruzadeira com a Mona Lisa, velho. Dá o Monadrox. Mano, a gente até cogitou, mas não tem o dó, manda a Mona Lisa. Mas ela está lá, ela está? Ela tem a lá. Ela ainda pode... E ele também não é castrato? Não, não é. Mas você sabe que eles não transam, né? Ah, é que nem coala, tipo, tem preguiça. Não, eles não fazem... Eles não fazem tchaca-tchaca na butchaca. Tem que ser a inserminação artificial. Sério? Só a inserminação é quatro mil reais. É, mano, muito caro, velho. Nossa, é. Mas se você quiser comprar o nosso filhote por quatro mil, nós faz. Então, mano, bora, rapaziada. Bora com o Brodoxão, velho, ficar... Mas os caras falam pra mim, tudo que é bombado não é coiseia. Como assim? Não sei, os caras falam pra mim, tudo que é demais não é coiseia. Por isso que o bicho não é coiseia. Vou contar a história pra você de uma véia. Ah, você gostou, velho. Ô, Lomba, o que você achou do Brodoxão aí na casa de volta? Figurão, né, cara? Hã? Bombadão, né? Da hora, né? Mano, olha o tabu... Eu venho assim, se colocar o Gab do lado dele deitado, não dá pra saber quem que é ele. Ô, louco, Gab. Você. Olha lá, mano, ele olhando. Parece que ele tá sempre sorrindo ali, ó. Então, mano, bora, rapaziada. Bora que o Brodox vai ficar hoje aí com o Nash. Rapaziada, agora, antes de eu mostrar o Brodox pro restante do pessoal, eu vou levar ele pra tomar banho. Na verdade, eu e o Boto. Porque ele tá meio fedido, mano. Tá bastante. Então, eu acho que se ele tiver bastante fedido na hora que o pessoal estiver vendo, ele não vai querer ficar passando muita mão nele, que ele vai dar... Ô, Gui, tá tarde de ser. Ah, eu vou descer. Então, desce lá. Então, bora, mano. Ó. Ó. Hã? O que você vai? Eu vou levar o Brodox pra tomar banho. Já volto. Gente, já levei o Brodox no pet shop, já tá pronto. Eu tô indo lá buscar ele agora. Mas é, não me... Tá loucura aqui esse canal. Vamos lá buscar o Brodox. Bom, rapaziada. Acabei de buscar o Brodox lá no pet shop. E seguinte, ó. Comprei aqui uma raçãozinha pra ele também. E uma coisa, galera. O Brodox, acabei de levar lá. E o veterinário falou pra mim que ele dá uma infecçãozinha no ouvido. E uma infecçãozinha no meio das patas, tá ligado? A gente tem que cuidar disso, tratar isso daí. Pra ele não ficar incomodado, tá ligado? E etc. E também, ele está acima do peso. Isso já era de se esperar. Ele tá acima do peso. Ele tem que emagrecer aí uns 8 quilos, tá ligado? E seguinte, por que ele tá acima do peso, rapaziada? Porque a minha tia mora numa casa e ela não consegue passear com ele todos os dias. Ele fica solto na casa, é uma casa grande. E ele tem que caminhar duas vezes ao dia. E eu acho que minha tia tá dando ração pra caramba pra ele. Ele tá comendo assim, um pouco acima do que ele tem que comer normalmente, tá ligado? Então, mano, ó o bichão vendo. Eita lasqueira. Mas ó, e uma coisa também que muita gente tá falando aí, é sobre a respiração dele. A respiração dele é assim mesmo, é da raça. Então, ele tem um pouco de dificuldade de respirar porque o focinho dele é mais curto. Mas bora, mano, bora aqui. Ele vai ficar aqui hoje com o nóis, na casa. Rapaziada, o Renato chegou aqui agora. Vamos mostrar o velhado aquele pra ele. Pra ver. Faz tempo que ele não vê o bicho. Sobe aí, velhado. Vem cá. Sobe aí. Viado, sério, velho. O que aconteceu? Zero reais da conta? Viado. Sério mesmo? Caraca, que isso? Não, não é mentira mesmo, rapaziada. Zero real. O que? Olha isso. Olha aí. Viado, não é mentira. Ó, tá vendendo vídeo de um milhão pro mil, hein? Eu quero um. Eu, eu. Mil? Eu tinha feito por um dia. A gente paga três mil. Hã? Eu pago três mil, você trabalha. Não, por um dia não dá, não. Você trabalha duas horas. Duas horas. Me dá um vídeo, eu te dormiou agora no Pix. Mas antes, vem meu cachorro aqui. Pra dor aqui. O cachorro tá bom, correto. Olha o tamanho dele. Você acendei, amigo. Ah, eu acendei aqui. Obrigado, Gui. Olha isso, mano. Você não tem que ver se me visto ainda não? Nossa, dele. Tá grande. Ele tá gigante, né? Aí você tem essa base, né? Ah, não. Pesa um 50 quilos. Pesa. Eu tô dando deca. Tomou deca pra caralho. A Mona Lisa tem 19. Ele deve ter... Eu levei lá no pet shop, lá onde é a Mona Lisa. Não. A Mona Lisa já é adulta. Ela já é. E ele também, ele tem... Ele tem dois anos. Mas, mas, mas sim. É que é um tipo de American Bullies diferente. É. É tipo uma linha. É tipo... É uma outra raça do Bruno. É o real real mesmo. É. Não é uma versão... Eu esqueci o... Parece um V8 na lenta, ó. É sempre assim. Sempre assim. Eu acho engraçado o tamanho da cabeça. Sempre assim, mano. É cabeçudão, bichão, bonitão. Caraca. Ele vai ficar aqui uns dois dias aqui na casa. Olha o tamanhozão. Ele é gostosinho, né? Ele veio pra tomar banho. Tá cheirosinho. Nossa. É, tá cheirosinho. Que que você ama seu rabinho de pôr. Olha o tamanho da rabo dele. Qual que pode, né? Todo American Bullies um rabinho é assim, ó. Meio torto. Olha isso. Ele nem... Você nem quer ver. Não, ele não. Ele... Ele é assim. Aí ele puladão. Curtiu, Jota? Ele tá... Ele é cabeçudo, né, mano? Rolicinho, mano. Ele tá grandão, mano. Meu pai amado. Tomou uma decona, bichão. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficar aqui hoje. O Bradói vai passar o dia inteiro aqui na casa com a gente. Safado, bundudo. Tava pensando em levar ele pra uma lenda, mas acho que ele nem chega. Ele vai andar... Ele vai fazer... Ah, então tá bom. Ah, ele gostou do ser, Renato. Aí, ó. É isso aí mesmo. Eu gosto desse tio que sentiu, Henrico. Ele é Nardo. Renato... Renato Grey. Renato Grey V8. Então é isso, rapaziada. Vamos continuar aqui o dia que hoje a casa já tá cheia de emoções. Quer? Quer mil real? Chama a Daniela lá pra jogar o Daniela no peito. É, rapaziada. É, rapaziada. É a crise. É a crise. A crise tá batendo pra todo mundo aqui, velho. Sério mesmo? O que você andou com pano? É isso, rapaziada. Renato é muito fácil. Cancelado a fazer quatro. Cancelado. Renato falência. Renato falência. É isso aí, rapaziada. Finalzinho do dia. Tá acabando aqui, ó. O Bradói Zão. Tava de rolê pela cidade. E é isso, rapaziada. Mano, eu tentei filmar algumas coisas aqui pra vocês, tá bom? A gente tá ainda voltando aí com o canal depois dos desafios das mulheres que a gente teve lá. Vocês sabem que quando tem esses desafios eu trabalho demais e não consigo gravar pra mim. Mas, enfim, rapaziada. Tô tentando aqui trazer bastante vídeo legal pra vocês. Olha quem tá vendo aí. Eu mostro, ó. Então é isso, mano. O Bradói vai ficar mais um tempinho aqui com a gente, beleza? Igual eu falei, não dá pra ficar sempre com ele aqui porque a casa tá cheia de cachorro. Cheia, cheia, cheia de cachorro. E o Bradói, ele... Tipo assim, ele é de boa aqui. Ele não briga com nenhum cachorro e tal. Só que eu tenho medo dele sumir. Tipo assim, que eu não durmo todo dia aqui. Eu tenho medo dele pegar e sair e sumir, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.